Que tal nós aprendermos hoje sobre deslocamentos e movimentações em quadra na hora de se fazer a recepção ou a defesa? Está começando aqui mais um vídeo do nosso canal. Beleza, galera? Muito bem-vindos ao canal do professor Giovanni Soldera. No vídeo de hoje, nós estaremos vendo quais são as melhores movimentações e deslocamentos para se fazer recepções e defesas no voleibol. Então, a princípio, nós iremos ver as movimentações das posições 1, 6 e 5. E como o atleta deve fazer essa movimentação para que ele chegue exatamente no momento certo da defesa. Então, nós aplicamos um exercício bem simples, fácil de fazer. Com 3, 4 bolas você consegue fazer isso, mas quanto mais bolas para se fazer, melhor. Então, nós vamos ver aí o vídeo na íntegra e vocês vão aprender. Essa equipe que eu trabalhei é uma equipe que está em iniciação. Ela não está nem no intermediário ainda, mas ela já está com bastante noção de espaço e tempo. E é bacana para vocês verem porque já pega justamente na fase inicial. Então, vamos ver o vídeo aí. Olha, o que nós trabalhamos aqui? Nós estamos vendo o vídeo aqui de frente. Justamente, é aquela defesa na paralela, né? Do atacante oposto ao contrário. Quando ele faz um pingo. Então, aqui a gente pega uma bola curta entre a posição 1 e 2. Uma bola longa lá na posição 6 no fundo de quadra. E uma bola curta entre a posição 5 e a posição 4. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo um sistema defensivo. Com ataques na paralela, né? E a gente já acostuma as pessoas aqui que estão na posição 6 a afastar e defender essa bola no fundo de quadra quando é aquela bola espirrada no bloqueio. As outras são bolas de pingo, né? Geralmente, o atleta vai cobrir o bloqueio. Então, você vai lá e recebe essa bola lá na frente. Fazendo a cobertura de bloqueio, né? Ou pegar o pingo do ataque. Olha, a movimentação dessa situação aqui, ela é muito simples. O atleta, naquele rapaz que está na posição 2, o atleta aqui ele desloca e pega uma bola curta. Aqui, a menina que está na posição 3 joga uma bola longa no fundo. E a outra menina que está lá na posição 4 joga outra bola curta para que ele faça a defesa. Então, é essa justamente a movimentação que deve ser feita em quadra, né? Bola curta, bola longa na posição 6 e bola curta na posição 4. Ok? Beleza, galera? Obrigadão pela participação de vocês. Não se esquecendo de se inscrever aqui em nosso canal. E se você gostou desse vídeo, já taca o dedo ali e dá um like para que mais pessoas possam ver os vídeos sobre o assunto vôleibol. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.